Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto? Como é que você está? Como é que estão os nossos ouvintes? Espero que estejam todos bem. Hoje é um dia também feliz para a gente, porque a gente está com aqui nas nossas mãos um tesouro que a gente chama de Pensamento e Vida, que é o livro psicografado pelo Silvio Xavier, onde o Emmanuel nos traz uma série de mensagens. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de novo desse livro. Nós já tínhamos trabalhado ele por um tempo e a gente está retomando agora. Para quem não está familiarizado com esse livro, o Emmanuel diz que existe no plano espiritual uma cartilha, como se fosse um roteiro de estudo onde os espíritos, antes de reencarnar, eles têm acesso a essa série de informações e estudos e conteúdos. E o nosso conteúdo de hoje é o capítulo 10, Entendimento. Ana Rosa, você que hoje escolheu para fazer esse tema, você quer falar um pouquinho antes? Por que você acha importante a gente trabalhar esse tema? A gente tem esse livro do Emmanuel, antes da pandemia, não sei se todos aqui acompanharam, a gente tinha começado a estudar ele numa sequência, né Roberto? E aí com a pandemia acabou se interrompendo, entraram outros temas, a gente nem conseguia gravar toda semana. Então foram muitos, como todos os ouvintes, né? A gente teve que se adaptar, foram altos e baixos para todos. Ninguém, não é porque a gente está aqui fazendo o programa que a gente também não teve, né Roberto, nossos percalços e ainda estamos tendo, né? Amigos internados, parentes, e a gente tendo que lidar com isso também. Então a gente acabou não conseguindo dar aquela continuidade. E a gente, na semana passada, uns 15 dias a gente conversou sobre, retornando aos pouquinhos para conversar, exatamente porque o Roberto falou, né? O livro é um tesouro, tesouro do plano espiritual. E nos momentos mais difíceis, são os momentos em que a gente tem que se preparar mais, estudar mais, conversar mais, mergulhar mais no que o plano espiritual traz para a gente. Então a gente combinou de retornar em alguns programas, mas não nessa sequência. E aí ontem, né? A gente, essa semana discutindo que programa, que tema que a gente iria fazer do livro, essa palavra entendimento chamou muito a atenção, porque acho que é algo que todos nós estamos precisando ter nesse momento. A gente vê muitas pessoas tristes, o que é absolutamente normal, né? A gente também tem vivido momentos de tristeza, mas a gente vê muitas pessoas com uma revolta muito grande, alguns muito tristes com a vida, com Deus, com desgosto por tudo que tem visto, acontecer as injustiças sociais, as questões que a gente tem visto, a mídia é prazer. E quando a gente tem uma compreensão um pouquinho maior, né? Quando a gente tem uma compreensão, um olhar da vida maior, isso traz para a gente uma outra perspectiva. Então eu acho que todos nós estamos precisando de entendimento. E isso chamou atenção para a gente ver o que Emmanuel nos fala, né? O que é esse entendimento que quando a gente está reencarnado, a gente precisa ter. O que é isso? Acho que foi por isso que essa mensagem está aqui hoje nessa pauta desse programa. Ana Rosa, então assim, antes da gente começar a ler a mensagem propriamente dita, você trouxe essa frase agora no final, né? Enquanto a gente está reencarnado, a gente precisa de entendimento. Eu acho que é importante a gente também resgatar para os ouvintes esse processo de processo reencarnatório, né? Então a gente também não reencarna, em geral, despreparado. A gente reencarna a partir de uma preparação que ocorre no plano espiritual, onde o espírito até escolher mesmo o seu corpo, escolher as condições, mas ele já se coloca numa posição de aprendiz, onde ele vai estudar, onde ele vai ouvir lições, onde ele vai refletir. E tudo isso vai ficar gravado no pensamento dele. Enquanto existe o véu do esquecimento, a gente reencarna e esquece, o que fica para nós, então, desse conhecimento, desse estudo? A gente, mesmo não tendo uma lembrança, acho que nem todos aqui que estamos ouvindo são espíritas e talvez não tenham essa noção. O que a doutrina espírita fala para a gente? Quando a gente está no plano espiritual se preparando para reencarnar, a gente ganha uma preparação. Todos nós temos uma preparação. Alguns têm uma preparação mais aprofundada, outros têm uma preparação mais curta, depende aí da evolução, depende do grau de dedicação de cada um. Mas todos, de alguma forma, têm alguma experiência antes de reencarnar. Quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento, vou dizer assim, objetivo, consciente das coisas que a gente viveu no plano espiritual e até de outras vidas. São poucas as pessoas que têm lembranças espontâneas de outras encarnações. A gente vai ver alguns casos de crianças que têm lembrança de outras encarnações. Hoje tem pesquisas sendo feitas sobre isso, independente de religião, sendo feitas sobre esse tema. Mas a maioria das pessoas não tem uma lembrança de quem foi, de onde viveu, o que está acontecendo, por que está reencarnado. Mas a gente tem lá na nossa consciência, lá na nossa consciência, digamos assim, o que a gente programou melhorar, o que a gente programou aprender, o que a gente se comprometeu, o que a gente ia realizar. Então, assim, a gente se compromete a se dedicar a uma determinada causa ou uma determinada profissão. A gente se compromete a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. A gente se compromete a ser menos egoísta. E cada um tem o seu compromisso de acordo com o que precisa aprender, o que é preciso evoluir. Então, esse compromisso e o que a gente estudou lá no plano espiritual, o que a gente aprendeu em outras vidas, não fica totalmente esquecido, fica lá na nossa consciência, como que se fosse, assim, uma ideiazinha aqui por trás, vai guiando a gente. Então, a gente, às vezes, escolhe uma profissão, às vezes a gente escolhe um trabalho voluntário. A gente, no nosso dia a dia, sente uma tendência à música, à arte, ao contato com a natureza, proteger a natureza. E aí cada um tem. Então, isso fica lá. A gente não esquece totalmente. Só não fica consciente. Então, a gente tem, sim, antes de reencarnar, ninguém reencarna do zero. Para ninguém, a gente não tem, assim, eu não posso falar de povos isolados primitivos. Mas, de modo geral, a gente não tem espíritos que estão reencarnando na Terra pela primeira vez e que não têm esse entendimento. Então, é preciso que a gente, durante a prece, durante o momento de reflexões, em que estamos, assim, passando por determinadas situações, busque também, no fundo da consciência, essa preparação que nos foi dada, né? Para que a gente possa lidar com determinados desafios. Porque algum estudo, algum conhecimento, a gente tem latente que vai nos ajudar, né? Então, a mensagem em entendimento, ela começa dizendo o seguinte. Olha, Ana Rosa, eu vou lendo aqui. Se você achar que já pode interromper, você me interrompe. Não tem problema, não. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sucará o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho inovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante, simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Eu acho que já está bom, Roberto, para a gente falar. Só isso aqui já dá dois, três programas. Então, assim, ele começa trazendo os exemplos. Emmanuel sempre é muito feliz nos exemplos dele de profissões e ferramentas e instrumentos. O cultivador, o arado, a pessoa que produz estátuas, ele precisa do buril para trabalhar o mármore. E aí ele diz a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores. Então, a criatura interessada em criar uma rede de proteção a partir dos pensamentos protetores, a partir das projeções protetoras, ele não vai dispensar do entendimento. Olha, é uma, eu diria assim, que é uma frase, é um conhecimento até muito avançado do Emmanuel. Hoje a gente está tendo um estudo mais avançado, não é um estudo que a gente tem, por exemplo, nos princípios básicos, a gente tem nos módulos iniciais quando a gente ingressa numa casa espírita, não é, Ana Rosa? É, a gente, quando a gente ingressa e a gente recomenda quem estiver aqui ouvindo a gente, que não tem ainda um contato mais aprofundado com a doutrina espírita, que leia o livro dos espíritos, que leia o Evangelho segundo o Espiritismo e que procure, a gente tem o site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, a gente tem aqui na Rádio Rio de Janeiro, no site tem a gravação de vários programas, a gente tem o YouTube, né, do CR, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e da FEB também, onde tem programas explicando a doutrina espírita, programas sobre reencarnação, programas sobre mediunidade, vários programas para que a pessoa possa se aprofundar. Mas o Emmanuel, ele vem numa mensagem tão simples, dá a chave para a gente e para a gente viver bem. A gente vem falando sobre saúde, a gente fala sobre o impacto da espiritualidade na nossa saúde e a gente vai ver o seguinte, que se você não muda a sua esfera mental, se você não muda o que está ao seu redor, se você não muda um pouco a sua maneira de pensar e de encarar, né, algumas pessoas podem chamar isso de mindset, uma palavra bonita para dizer o modo como você pensa, o modo como você encara a vida. Se você não tem um mindset positivo perante a vida, um mindset de rever, de colocar para frente, de enfrentar, a gente pode chamar também de coping, né, coping são as estratégias para lidar com os problemas. Então, se a gente tem um coping positivo, se a gente consegue reunir forças para poder enfrentar o problema, enfrentar, às vezes, pode ser só fazer uma prece, né, enfrentar não significa fazer uma guerra, enfrentar é fazer, pode ser fazer uma prece, pode ser fazer a terapia, enfrentar, pode ser ligar para um amigo para desabafar, então são estratégias que a gente tem. Quando a gente tem essas estratégias positivas, a gente consegue ter um melhor desfecho clínico, a gente consegue ter uma resposta melhor aos tratamentos e à medicação. Então, eu mando ele falando exatamente sobre isso. Deixa eu ver aqui, que ele botou todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Tudo que a gente exterioriza é o que fica ao nosso redor e isso é obrigatório. Então, se a gente tem uma maneira de encarar a vida mais positiva, se a gente tem dificuldades, mas está buscando caminhos para tentar resolvê-la, se a gente tem um processo de aceitação daquilo que materialmente a gente não pode mudar, mas que a gente sabe. Isso eu acho que entra no entendimento, né? Quando a gente sabe que a gente pode, através da oração, através da meditação, através de uma boa ação, melhorar a energia, sintonizar com o plano espiritual superior, isso muda, a gente fala assim que a gente é obrigado a conviver com o que a gente emite. Então, a gente vai emitir coisas melhores para ser, entre aspas, obrigado a viver num ambiente espiritual melhor, né, Roberto? A gente vive mergulhado, né, numa série de ondas, ondas que a gente recebe, ondas que a gente produz, mas principalmente naquelas que a gente produz, isso, porque ali a gente não pode escapar, né, a gente pode fugir do outro, até determinadas limitações, mas a gente não pode fugir de nós mesmos, né? Então, nós estamos mergulhados intensamente em nós mesmos. O que que nós estamos produzindo de vibração? Então, é muito importante que o ouvinte pense, né, nós também estamos refletindo sobre isso, porque a gente, no momento, como a Ana Rosa falou, a gente precisa enfrentar situações, e aí, nesse momento que a gente precisa enfrentar, no momento de dificuldade, aí a gente até busca um evangelho, busca fazer uma prece, uma leitura, mas se a gente, diariamente, normalmente, a gente já tiver esse hábito de produzir ondas mentais, produzir vibrações, produzir sentimentos benéficos, nós somos os primeiros a estarmos protegidos, a estarmos envolvidos nesse bem-estar que já vai nos causar desde antes, né. E aí, o Emmanuel, ele vem agora com um parágrafo que ele vai dar pra gente uma explicação, ele começa dizendo o seguinte, Categorizamos-nos, bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes que lhes marcamos a rota. Então, ele traz aqui, destaca bastante a questão do sentimento e do pensamento, que podem ser categorizados, ele dá-se uma generalizada, como bons ou maus. Então, esses pensamentos bons ou maus, eles vão ferir ou vão acalentar, vão cuidar, eles vão ajudar ou vão prejudicar, eles vão destruir ou vão vitalizar. Então, assim, é muito forte, né, Ana Rosa, a gente pensar, por exemplo, que um pensamento, que um sentimento pode vitalizar, pode fortalecer, pode nos dar vida, não é verdade? Interessante, né, que a gente, esse é o ponto de vista materialista, né, que a gente tem, né, de que um pensamento, um sentimento são coisas bobas, né, que não tem energia, que não tem força. Às vezes, a gente até acredita, é capaz de acreditar, vamos dizer assim, que um pensamento ruim pode nos atingir. A cultura popular fala da inveja, do olho grande, né, colocou um olho grande, da planta, olhar de seca pimenteira. Então, a cultura popular, ela, de alguma forma, já identifica que essas energias, esses pensamentos existem. Mas a gente é capaz de ter medo de um pensamento invejoso, mas não é capaz também de pensar o contrário, que se a gente acredita que tem um pensamento de inveja, pode, de alguma forma, nos atingir, nos enfraquecer, por que a gente também não é capaz de acreditar que um pensamento do bem tem força e vai nos elevar? Então, isso já é um ponto de vista, digamos assim, um pouco pessimista que às vezes a gente traz, né, estou falando aqui da cultura popular. Mas, hoje, a gente vê os cientistas trabalhando muito, né, a gente tem a questão da física quântica, que eu não vou entrar aqui nesse mérito do programa, mas eu e Roberta, a gente conversa muito sobre isso, lê muito sobre isso, porque é uma maneira diferente de entender o funcionamento da realidade, da matéria, e a gente tem os imunologistas, a gente tem uma, os psico, neuroendocrino imunologistas estudando e mostrando que o nosso pensamento, o nosso, a nossa atitude perante a vida, ela afeta diretamente o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, ele dá uma resposta ao nosso cérebro. Então, a gente, se a gente tem uma atitude mental positiva, a gente está fortalecendo o nosso sistema imunológico. imunológico, se a gente tem uma atitude mental muito pessimista ou com níveis de estresse muito altos, a gente está prejudicando o nosso sistema imunológico. Então, de uma certa forma, mesmo que os médicos, os imunologistas, não estejam estudando as ondas mentais, como o humano, eu estou estudando aqui, eles conseguem observar o resultado. Eles já conseguem identificar que pensamentos, uma atitude perante a vida mais positiva, ela, independente de religião, não estamos falando aqui dos espíritos, a gente está falando dos espíritos, encarnados. Então, qualquer pessoa ateu, uma pessoa que não tem crença nenhuma, não frequenta religião, se ela tem uma atitude otimista e positiva frente à vida, ela tem chance de ter uma saúde melhor do que se ela tem uma atitude negativa perante a vida. Então, pode ser alguém extremamente religioso e alguém que não acredita em nada. Quem não acredita em nada, mas é uma pessoa otimista, sociável, que gosta de se relacionar bem, de fazer trabalho voluntário, uma pessoa mais leve, ela vai ter mais chance de ter uma saúde melhor do que aquela pessoa que fica frequentando às vezes, vai todos os dias ao centro espírita, mas é pessimista, não coloca em prática, é uma pessoa que cultiva o isolamento, no sentido de não quer se relacionar com ninguém, não quer ter amizade, não quer conviver, não quer ir ao encontro do outro, então a gente tem que pensar, isso são coisas que a ciência hoje fala, mas que emanam, aqui dá pra gente uma interpretação do ponto de vista espiritual. e a doutrina espírita diz pra gente que o espírito, mesmo o encarnado, não é só o desencarnado, o espírito, ele é uma usina de energia, nosso pensamento e as nossas emoções, elas geram energias, e essas energias vão afetando a realidade espiritual ao nosso redor, então a gente vai ter energias positivas para o bem, que constroem a felicidade, energias que não constroem para o bem, que não constroem felicidade. Essas energias que os nossos pensamentos e as nossas emoções vão construindo, elas vão se ligando a outros semelhantes, então é o que Emmanuel fala, a gente existe um circuito natural de nós ficarmos ali naqueles pensamentos, e esses pensamentos eles geram uma afinidade, então a gente vai atrair para próximo de nós energia semelhante que a gente está emitindo. Ana Rosa, às vezes na nossa sociedade a gente encontra momentos de tantas ações inconsequências, inconsequentes, ações impensadas, muitas vezes a gente toma atitudes e sequer tem um tempo de refletir sobre as atitudes, sejam elas quais forem, muitas vezes o indivíduo quando vai no médico, ele já começa a refletir, se sente uma culpa, como é que eu vou explicar para o médico que eu estou me alimentando mal, dormindo mal, trabalhando demais, abusando às vezes do cigarro, do álcool, etc, das substâncias, então os comportamentos ainda são algo que o ser humano ainda tem ainda dificuldade de monitorar, de refletir, de educar, e aí a gente agora é chamado por Emmanuel a pensar não só nas atitudes. Cada vez que a gente para, no meio do caminho deixou de fazer a dieta, a pessoa sabe por que ela pode parar e identificar o que não deu certo, o que falhou, eu estava muito radical, eu não estava, era o tipo de dieta, eu fui fazer uma dieta da minha cabeça, eu procurei alguém que me deu uma dieta muito restrita, são as festas, eu resolvi fazer dieta em dezembro, aí vem o final de ano e aí a gente vê um monte de comida gostosa e aí boicota a minha dieta, então a gente tem que parar, ver o que não deu certo, então tá, isso aqui não deu certo, então vamos mudar a estratégia. E é assim que a gente vai fazendo a mudança, indo e vindo, então quem está nos ouvintes que está aí com a gente, ah, eu queria mudar, ser uma pessoa perfeita, ah, eu queria só emitir ondas mentais positivas, aí eu queria só fazer coisas boas para a minha saúde. Veja qual é a necessidade de mudança, se prepare para a mudança, lendo sobre isso, vendo vídeos, conversando, comece a mudança e vai e volte quantas vezes, reorganize a rota quantas vezes for necessário. A gente vai agora chamar o intervalo e a gente continua falando ainda sobre esse tema. voltamos já com medicina e espiritualidade. Estamos de volta com o programa medicina e espiritualidade. hoje nós estamos lendo e estudando aqui a mensagem Entendimento do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A gente optou aqui por não ler a mensagem completa, né, Ana Rosa, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre ela, mas a gente pode retornar essa mensagem numa outra ocasião e estimula os ouvintes que adquiram o livro, que busquem também estudar, para conhecer e tirar também suas próprias reflexões. Num determinado momento da mensagem, já caminhando para o final, o Emmanuel vai dizer a seguinte frase Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre as existências. Olha, não sei se a gente pode prosseguir, mas eu acho que era importante a gente continuar essa frase aqui, estudar essa frase. Todos recolhemos do Pai Celeste estímulos do futuro. Ana Rosa, aparentemente a gente estuda isso na doutrina espírita, a gente estuda sobre Deus, a gente tem esse conhecimento da existência de Deus, a gente tem o conhecimento da influência de Deus na nossa vida, mas o Emmanuel fez um reforço aqui extraordinário, porque ele não diz assim, somente aqueles que estão estudando, somente aqueles que estão em oração, somente aqueles que estão frequentando algum templo religioso, ele diz o seguinte, todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro. Então, Deus está influenciando e estimulando a todos permanecemente. Isso é uma frase que a gente precisa ainda assimilar com mais profundidade do nosso dia a dia, na verdade. E aí a gente se colocar nessa posição, né, de que todos incluem a gente, então a gente também está sob essa chuva de estímulos que Deus envia para todos os seus filhos e também dá ao outro a chance de estar também sob essa chuva, porque não existe ninguém que esteja órfão da bondade divina, ninguém. Então, Emmanuel, ele vem falando, né, nesses trechos um pouquinho anteriores a essa frase que a gente está discutindo aqui, que todos nós temos uma face de sombra e de luz. Não existe, no nosso nível evolutivo de pessoas comuns, ninguém que seja 100% bom, ninguém que seja 100% mal. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai podendo lidar com essa parte, digamos assim, sombria no sentido de ainda egoísta, ainda materialista que existe em nós, e a gente vai trabalhando isso e iluminando o que está escondido dentro da gente podendo melhorar. Então, é importante que a gente também tenha isso. O que hoje é difícil para a gente conquistar, a gente deve insistir porque isso vai se tornar amanhã um hábito. Então, hoje eu tenho as pessoas que podem dizer assim, eu não consigo parar de falar mal ou de reclamar. insista porque isso é só a mudança que precisa ser feita. Ninguém está longe, ninguém está fora do estímulo e da força de Deus. Então, a gente vai fazer um trabalho e quando a gente vê, está falando menos, está reclamando menos, e aí passando mais um pouquinho vai ver que às vezes pensa mas já não diz, e quando chegar lá na frente não vai estar nem mais pensando. E aí quando nascem outra vida, as pessoas vão olhar e dizer poxa, mas fulano não reclama de nada, fulano não fala mal de ninguém. Foi algo que ele conquistou no passado e que agora está se refletindo no presente. Então, a gente vai conquistar também, né Roberto? E o Emmanuel, ele prossegue. A gente falou anteriormente também da influência do pai, mas a gente precisa também falar de uma influência que ele diz, que é das nossas existências pregressas, que somos nós mesmos, ao mesmo tempo que a gente tem um estímulo do bem maior, a gente tem também aquilo que nós somos, tentando nesse equilíbrio, né, se adaptar e se melhorar. E aí ele diz assim, ó, para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade do segundo. e assim como o trabalhador rural extingue a praga salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob a guarda da delinquência sem alentá-la. O nome da mensagem é entendimento, né, e a gente está falando bastante das ondas mentais, dos nossos sentimentos, mas ele vem traçando todo esse conhecimento anterior para que a gente possa reflexir sobre as nossas relações, como é que a gente está trabalhando com o outro, será que a gente já chega com pensamentos de reprovação, de discriminação, como a Ana Rosa falou do próprio paciente, do médico, pensamentos acolhedores, pensamentos de estímulo, pensamentos de entendimento, não é Ana Rosa? É, e assim, Emmanuel vem construindo isso, primeiro ele fala o seguinte, que todos nós estamos mergulhados nas ondas mentais que criamos, depois ele fala que todos nós recebemos estímulos de Deus, ninguém está sozinho, depois ele fala para a gente ver que a gente tem um lado de sombra, um lado de luz e que a gente precisa se esforçar para desenvolver o nosso lado luminoso e que isso é natural, faz parte do nosso estágio evolutivo ter essas duas faces e que a gente tem que tomar a decisão de desenvolver a nossa luz. E agora, Emmanuel vem trazendo o seguinte, quando a gente entende isso e a gente entende que o outro também está vivendo isso, um lado de sombra e um lado de luz, que o outro também está envolvido nas situações mentais e emocionais que ele criou, a gente pode, e aí olha que bonito, ele fala, desatar esses nós indo em direção ao outro, buscando também auxiliar o outro. Ele fala, tem uma frase que ele diz assim, apequenar-se para ajudar sem perder a altura é segurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, que foi o que o Beto falou para a gente. Então, a gente, a outra pessoa, se a face que ela está mostrando para a gente é a face da sombra, ela também tem uma face de luz, ela também é filho de Deus, ela também está no mesmo caminho que a gente. Então, a gente ir ao encontro do outro, o Emmanuel fala que não é se contaminar com os problemas, com as questões que o outro traz, mas é poder estar aberto a ajudar daquilo que for possível. Isso é muito bonito, não é, Roberto? Muito bonito. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Vivaldo que ele dizia sobre o trabalho de pessoas do presídio e aqueles criminosos, como é que os crimes que a gente considera assim, sangue frio, que a gente considera pessoas muito irrecuperáveis e que no dia de visita os próprios carcereiros percebiam, né, uma mudança de humor, uma mudança de sentimento, porque eles iriam encontrar pessoas a quem eles amavam. Então, é exatamente isso, né, todos nós temos a nossa melhor parte e ela se manifesta em alguns momentos, né, e a gente precisa fazer esse exercício de buscar enxergar a melhor parte do outro, despertar a melhor parte do outro e também buscar mostrar, né, e vivenciar a nossa melhor parte. A gente já está caminhando aqui para o final e a Ana Rosa vai reservar para a gente mais ou menos uma meditação, alguma coisa que trabalhe essa questão também do pensamento, né, Ana Rosa? Isso, para a gente trabalhar o nosso sentimento, o nosso pensamento. Só para a gente encerrar aqui, né, o Emmanuel no finalzinho, no último parágrafo, ele diz assim, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento. Olha que coisa, né, infatigável a gente buscar sempre estar olhando do ponto de vista espiritual as situações. E depois ele diz assim, né, nesse serviço de autoburilamento devemos empenhar os nossos melhores sonhos de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexo de protetora renovação. Então a gente precisa se colocar todo o nosso carinho, toda a nossa energia nesse sonho de mudança, nesse sonho de que é possível se melhorar, é possível modificar, é possível fazer diferente para que a gente possa refletir isso nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, não é, Roberto? Espero que a gente possa convidar os ouvintes e nós também Ana Rosa para prosseguirmos e empenhamos os nossos melhores sonhos, né, os melhores sonhos sonham sempre algo muito bonito, né, e os melhores sonhos então é algo que a gente precisa também se dedicar a parar e pensar e refletir quais são os nossos melhores sonhos. Eu agradeço aqui Ana Rosa mais um programa muito agradável, muito gostoso para a gente, muitas reflexões, eu que agradeço também a gente começar, né, digamos assim, esse programa retornando essas mensagens de Emmanuel também, que a gente vai estar aqui intercalando com outros temas, um tema tão agradável, Roberto, obrigada. Obrigado, ouvinte, eu deixo aqui vocês com Ana Rosa para o finalzinho do programa. Meditação E assim, queridos amigos, hoje conversamos sobre o entendimento, entendimento é uma palavra muito ampla, né, que dá uma uma noção de percepção, de um insight, o que é um insight? É quando a gente de repente diz assim, caramba, e tem uma compreensão das coisas de uma outra forma, então todos nós ao longo da nossa vida vamos mudando a maneira com que nós observamos as coisas, a percepção que nós temos, o entendimento que nós temos da mesma coisa. Então hoje eu queria convidar vocês para a gente fazer uma visualização de sementes, de semeadura, de florescer, de colheita, porque o entender tem tudo isso, a gente escolher quais são as sementes que a gente deseja semear, a gente cuidar das sementes que está crescendo, a gente ter paciência, a gente deixar florescer, frutificar, e depois daquele fruto extrair de novo a semente para recomeçar. Então o entendimento ele é construído num ciclo, num ciclo de amadurecimento ao longo da nossa vida. Então vamos começar esse momento, vamos organizando a nossa vida, o nosso pensamento. Convido vocês a se sentarem de forma confortável, realizarem algumas inspirações mais profundas. Nós sempre damos um aviso que se você estiver fazendo alguma tarefa que exige sua atenção, como por exemplo dirigir, não se concentre muito, mas escute mais tarde esse exercício. Se você puder, dá uma paradinha nos seus outros afazeres, desligar possíveis distrações e se concentrar aqui, são poucos minutos, mas que podem valer muito no seu tempo interior, alguns minutos para semear. Então vamos inspirar e expirar calmamente, serenamente. E talvez você deseje semear paciência, talvez você deseje semear atenção, caridade, coragem. Cada uma das sementes vão cair em terra fértil porque o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso coração são muito férteis. Agora, semente, você que vai escolher, pode ser algo que você queira conscientemente, mas pode ser algo que você nem lembrava que precisava e nesse momento surge na sua frente, sementes de alegria, quem sabe, sementes de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Veja o seu saquinho de sementes, pegue as sementinhas na sua mão e deixe que elas possam ir entrando pela terra do seu coração. Com muito carinho, vamos regar. Com muito carinho, vamos ver o ciclo de sol e chuva, de dia e de noite passando. um minuto no tempo do relógio pode ser um tempo infinito no relógio interior. E as sementes de felicidade, as sementes de amorosidade, as boas sementes que você plantou vão brotando, vão crescendo. vão florescendo calmamente, protegidamente. As flores vão se transformando em frutos e você colhe o fruto e você se alimenta do fruto. E lá do interior do fruto a semente. À medida que você se alimenta desse fruto, aquilo que você buscava vai nutrindo sua alma. Foram sementes de paciência, sua alma vai se nutrindo de paciência. Foram sementes de tranquilidade, sua alma vai se nutrindo de tranquilidade. Foram sementes de amizade, sua alma vai se nutrindo desse sentimento, dessa emoção. de alma nutrida você pode seguir sua caminhada. Escolha outro espaço do terreno que ainda precisa ser arado, prepare a terra com carinho e lance as sementes. Sementes do fruto e sementes novas. E calmamente, serenamente, Deus vai nos ajudando nesse semear, nesse colher, nesse nutrir, nesse semear, nesse colher, nesse nutrir da boa semente em nossos corações. Respire fundo, olhe a terra brutando, deixe o seu coração se encher de felicidade, porque você já caminhou, você já semeou, você já colheu bons frutos. Se no passado a colheita não foi boa, não importa, hoje é tempo de semear novamente, de começar de novo e quantas vezes forem necessárias. Eu convido você a imaginar agora uma cesta cheia de bons frutos. Ofereça um desses para alguém que você ama, para alguém que você acha que precise. Compartilhe a sua colheita. sinta felicidade de semear, colher, se nutrir e compartilhar. E assim, calmamente, serenamente, você pode ir retornando, trazendo essa cesta cheia de frutos para compartilhar no seu dia-a-dia, para se nutrir no seu dia-a-dia, para de novo voltar a semear e colher. Calmamente, serenamente, respire fundo, dê um sorriso, abra seus olhos e vamos continuar. Semear, colher, nutrir, compartilhar. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.